Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês 5 coisas que deveriam ser adicionadas no Minecraft Sim galera, 5 coisas que deveriam ser adicionadas na minha opinião Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque sério, tá muito fera né? As 5 coisas que eu vou estar mostrando pra vocês né? Eu peguei de um perfil chamado MCPE Beta, então vou deixar o Twitter aí na descrição né? Ele é seguido até pelos desenvolvedores do Minecraft Pocket Edition Então pode ter até uma chance dos desenvolvedores acharem uma ideia legal e trazer pro Pocket Edition Conta também com o Minecraft de PC e outras plataformas galera Porque se for adicionada no PC, com certeza nas próximas plataformas, nas próximas atualizações Vai vir pras outras plataformas, beleza? Bom pessoal, a primeira coisa que eu queria estar mostrando pra vocês é a Vila de Cogumelos Olha como queria ser a Vila de Cogumelos no Minecraft Pocket Edition, sério Ia ser super fera galera, olha ali no bioma ali de cogumelo Também tá pegando uma parte do bioma normal, mas isso só foi construído porque ainda não temos pro Minecraft PE né? Mas mesmo assim ia ser uma Vila bem bacana É um pouco estranho ver a Vila assim, mas depois você vai se acostumar e vai achar muito fera E algo bem interessante que também troca até o bloco de caminho por aquele bloco de cogumelo Ah galera, e sem falar que eu também já construí até o mapa mostrando como ia ser uma Vila no Nether e também na Jungle Se você quiser ver, eu vou deixar o link certinho onde eu mostro o mapa e eu deixo um download aqui na descrição E na minha opinião devia ser adicionado isso galera, porque já temos Vila em quase todos os biomas E adicionar uma Vila no bioma de cogumelo ia ser super fera Bom pessoal, em segundo lugar queria estar mostrando pra vocês os novos botões e as novas placas de pressão Olha como seria fera se tivesse cada um com a madeira de um bioma Ali em primeiro já podemos ver ali como ia ser o botão de acássia, da madeira de acássia e a placa de pressão Ali em segundo dá pra perceber que tem a madeira de pinheiro um pouco mais escura com o botão e a placa de pressão igual a madeira Tem a de eucalipso, tem também ali ó, da Jungle e também tem de pinheiro normal galera Na minha opinião ia ser uma adição super fera, nem é tão complicada assim né galera Só pra deixar um pouco mais legal, já adicionaram novas portas, tem escadas pra cada tipo né Eu acho que placa de pressão e botão ia ser uma ideia bem bacana Bom, em terceiro lugar galera temos os pinguins Sim velho, ia ser muito fera se fosse adicionado os pinguins no Minecraft Atualmente no Minecraft né, não temos quase nenhum mob lá no bioma de gelo Só os mobs normal e também o urso polar Ainda não temos o urso polar pro Minecraft Pocket Edition Mas sério, se adicionassem pinguins ia ser muito fera né Tá aparecendo uma imagem de como seria os pinguins no Minecraft Ia ser muito legal né, uma ideia bem bacana eles adicionarem novos mobs assim Ia ser bacana se o pinguim também tivesse uma animação pra ele deslizar no gelo Tipo ele vai de barriga assim no gelo, ia ser super fera galera O que vocês acham? Bom pessoal, em quarto lugar temos a múmia Sim, a múmia que poderia ser adicionada no Minecraft Pocket Edition O perfil MCP Beta que postou essa imagem né Até falou que ia ser legal se adicionassem múmias em uma própria dungeon Ali dá pra perceber que não estão em um templo né Como parece um templo, mas não é Dá pra perceber que é um pouco diferente Mas por que não adicionarem múmias no Minecraft? Já temos o husky né, que é o mob do deserto, eu sei Mas ia ser bacana ter múmias ainda uma nova estrutura pro Minecraft PE né Tipo uma masmorra que você vai explorando E você acaba encontrando a múmia porque ela tá lá na tumba velho E ali dá pra perceber que tem baús com armadilha Então pode ter uma trap ali E é uma ideia bem bacana, eu curti pra caramba Bom pessoal, em quinto lugar temos as novas camas Sim, uma cama pra cada tipo de lã, pra cada tipo de madeira E a ser super fera Até hoje só temos a cama normalzinha do Minecraft Que é aquela cama com cobertor vermelho E também utilizando a madeira normal Não importa se você vai lá e coloca uma madeira de eucalipto Vai continuar sendo a madeira normal, os pés da cama Só que ali galera, na imagem que tá aparecendo pra vocês em GIF Dá pra perceber que ali muda quando você troca a madeira Se você coloca uma madeira de eucalipto O pé da cama vai ficar branco E também se você usar uma lã diferente né Se você usa uma lã normal no Minecraft Tipo a lã azul Se você usa ela no MCP Vai fazer uma cama com cobertor vermelho Só que ali na imagem faz uma cama com cobertor azul E quando você vai colocar Fica com cobertor azul Então sério Ia ser uma ideia bem bacana né Bem simples Mas ia ser bem bacana Mas bom pessoal Essas foram as 5 coisas Que deveriam ser adicionadas No Minecraft né Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E também se inscreva aí no canal Se ainda não for inscrito Mas é isso galera Até mais Peace Peace E aí